Vou mendigar, vou matar, fazer as coisas mais banais, pra mim é tudo nunca mais, exagerado, jogada nos pés, eu resolvendo o que quer ser, a gente segue o padrão da polícia, mas a gente se diverte trabalhando porque a gente ama o que a gente faz, cidadão, cidadão, o senhor encosta, o senhor bateu no carro da justiça brasileira, viu? Cidadão! Paulo, você tá me ouvindo aqui, Paulo? Tô falando baixinho aqui só pra você, Paulo Gritando, gritando, gritando Incosta agora, encosta agora Segura, segura Dá um tapo na minha cara Dá um tapo na minha cara agora Dá um tapo na minha cara, é agora, hein Caralho, nossa senhora, parece que eu tomei Porra, parece que eu tomei pré-treino, irmão Parece que eu tomei cafeína Nossa senhora, parece que eu tomei Jack 3D, irmão Ó, não freia na minha frente não, vagabundo Pelo amor de Deus, hein Você não freia assim, hein Para agora, eu vou dar, hein Vou dar em você, hein, rapaz Dá pra mudar o ritmo ainda, a buzina Pra ser um pouco menos irritante Aí, boa Vai, vagabundo Para agora Eita, aí, rebocou o gol O apoio cagou pra gente Se quiser também dá pra fazer a... Aí, ó, nossa senhora Não, calma, calma, Paula Para agora Para agora Eu vou arrancar Ó, para Bota pânico nele, Paula Deixa eu mudar pra 191 Ele tá na 191 Mudeu, mudei, mudei Veículo gesta, coloração escura, final do emplacamento, segundo, sétimo, oitavo Mesmo segue, sentido, participando do circo Calma aí Sentido Arena Vai olhando aí, seu Paulo Calma aí, rapaziada Calma aí, calma aí Eu tô aqui como um aprendizado Por isso que eu tô até quieto agora Hora de brincar, hora de ser sério Não é verdade, Brandon? Exatamente, eu gosto de gente assim Gente séria Nossa senhora Passando em frente o circo Com Arena, senhores Não freia assim não, filho Não freia assim não, filho Mesmo segue roletando a Arena Tá, tá, agora Tudo isso que ele bateu Vai, Fredinho Vai, Fredinho Fala, fala, fala mais Fala mais no meu ouvido, por favor Assim eu me motivo Talvez eu acelere mais Ô, Brandão Eu vou dar, hein Eu vou dar, hein Desceu, desceu, desceu Desceu agora Vamos pra cima, hein Vamos pra cima, rapaz Vamos pra cima Vamos pra cima Vai pra parede Vai pra parede, filho Vai pra parede, filho Vai pra parede, filho Você viu a imersão, né, rapaziada Calma aí que eu já leio vocês aí, hein Eu já leio vocês aí, calma aí Calma aí que eu já leio Ó, viatura de janela fechada Tá errado isso Tá errado A casa caiu, ó Vamos lá, seu Paulo A abordagem é pro senhor Quero ver a sua abordagem, seu Paulo Paulo, bota a pressão dele Toma sentido intimidado Qual que é o seu nome? O meu nome é Fabinho Fabinho Fabinho, português Tenho duas Quais? É... Não gagueja não Não gagueja não, hein Você não gagueja não, hein Como? Participação em roubo E... Corrida ilegal Corrida ilegal Que da hora esse cara Bruno Chaves, mano É nóis, rapaziada Você tá portando algum tipo De armamento Ou entorpecimento Ô, calma aí Eu tirei o... Seu mod sem querer, viu Eu acho Tem um cara que tava zaralhando Mas eu acho que não é você não Pera aí, mano Pera aí que eu já vejo André na lena, seu brandão O som do jogo tá baixo Vou aumentar Entendi não Você botou pressão mesmo, Paulo Você tem que botar a pressão mesmo Cadê a vítima do carro? Cadê a vítima? Ô, 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 ô Vamo pra frente, vamo pra frente Vamo pra frente Vamo pra frente Se você se coçar de novo Eu vou achar que você vai me dar uma porrada ou um tiro, filho Deixa eu consultar esse placamento aqui Cadê a vítima do carro, filho? Cadê a vítima? Tu fez o que com ela? Vítima... Não tava ninguém... Hum, chassi pinado Fez bastante Tu tá esculachando o cidadão de bem aí, filho? Tô falando o carro do outro Pera aí pra ver o que é que isso que tá jogado aqui, ó Tem uma coisa jogada aqui, ó Pera aí, pera aí, chefe O senhor é viciado em portografia? O que? O que? Onde tá? Onde tem coisa jogada? Aqui, ó Ah, é mesmo, é mesmo, é mesmo Boa, boa, deixa eu ver É um Xbox, que é um Xbox Pera aí, não é nada, não é nada, pera aí Mano, tem dois videogames jogaram no chão Paulo, eu nunca te dei nada, cara Eu nunca te dei nada, ó Pra você É meu, é meu, não Isso aqui é que eu ia dar pro meu filho Eu vou dar um pra você e outro pra você Meu filho não cuidou bem na escola Você roubou isso daquele cara? Não, negativo, negativo Vai um pouco pro lado, Paulo Vai um pouco pro lado Não, Paulo, eu não roubo Será que esse cara é contra a banda lá no Santa Efigênia? Ah, certeza Contra a banda Isso é videogame tudo Calma aí, rapaziada Calma aí que eu já Capô Porta-mala Aqui, ó Porta-mala Deixa eu dar um barra-placa Pra ver se Consegui, consegui O que que acharam no chão ali, Fred? Ele dispensou Ele dispensou o videogame E aí, filho? Dois videogames Sem nota fiscal Calma aí, Everson Eu falei contigo, né? Pode crer Vou mudar o mod aqui de novo Vai, Everson Brilha, irmão Você tá com mod de novo Seu vagabundo Amandinha Seja bem-vinda novamente Pra você é senhor Oficial Sim senhor Não senhor Seu policial Tá me entendido, filho? Comando Consultei o carro ali Em placamento O carro é roubado, viu? Tá com chassi pinado Número do motor pinado A placa tá trocada Tá dando na placa de um Celta preto Isso aí pra mim não é um Celta preto Pra você é um Celta Petro? Hein? Tá um pouco nublado, mas... Exatamente Então tem coisa errada aí, viu? E aí, filho? Vamos trocar ideia na boa Ou você vai ficar se esquentando Esse refrão faraco aí Porque esse refrão tá fraco, filho Você não tá convencendo nem você Essa é a sua melhor história, irmão? O que achou o veículo? Você não achou Você passou a lockpick Você não passou, filho? Você passou a lockpick, não passou? Você não, cara Cara! 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 Vamos falar aqui o português correto Sem transparência Entendeu, malandro? Corante, eu vou falar na fita Aqui, nessa ideia aqui Vamos botar uma pedra Nesses assuntos aqui Sem rodas gigantes Vamos falar a verdade aqui Se eu falar a verdade Dependendo da gente até que solta Só não gosta de mentira Porque isso enfurece o Brandão E o Brandão não gosta De ficar enfurecido Isso aí Entendeu? Sejam bem-vindos, rapaziada Tamo junto Aqui roubo o carro mesmo Aqui roubo o carro E é corredor aqui de pista mesmo E eu gosto aí da adrenalina mesmo Entendeu? Roubou o carro Agora da adrenalina Isso mesmo Isso mesmo Fala a verdade, rapaz É isso aí Eu gosto de gente que fala a verdade Fala a verdade, Brandão Tu gosta de correr, filho? Tu gosta de correr, filho? Eu fiz ele cantar, Brandão Posso correr, cara? Ai, Brandão, desculpa Não vai correr nada, rapaz Fica aí, fica aí Que ele vai... Ó, ó Eu vou dar, hein Eu vou... Segura aí, hein O que é isso, Paulo? Foi sem querer Que eu tô aqui Eu apertei Desculpa, Brandão Tá bem, Brandão? Ciscou em correr Ele pensou em correr, viu, comando Desculpa, Brandão Tem problema, João Brandão, eu vou falar o seguinte aqui, Brandão Se você me der a liberdade Esse cara aqui Merece tomar uma panificadora A abordagem O senhor se eu pensava Conhece esse pão aqui, irmão? Pão árabe? Cacetinho, hein Conhece pão árabe? Parece mais uma baguete francesa Conhece pão árabe? É porque não é árabe, rapaz Sabe que pão que é esse? Qual pão é? Como é que é o nome daquele pão grande mesmo, gente? Cacetinho Não é? Não tem um pão bem grande É baguete? Baguete, é isso aí Baguete, bengala Isso depende, né Da onde, né O baguete? Quer apanhar de baguete? Você já apanhou de um pão? Eu vou dar aqui uma mijada aqui, senhor Bensola Entendeu? Eu vou dar uma mijada aqui Enquanto o senhor termina aí Senhor, se afaste da abordagem Se afaste da abordagem por gentileza, senhor O indivíduo é muito perigoso Ele tá com uma bomba Se o senhor puder se afastar por gentileza Muito obrigado, viu? Pode falar com o senhor Aqui, lá Claro, pode falar Pode falar comigo Não, mas aí é muito longe Aí você me complica, né? Ele explodem, elas podem Pode falar Rapaz, eu acabei de ser soltado O monstro Não, não, não Calma, o senhor não tá vendo nada O senhor não tá vendo nada O senhor não tá vendo nada Sim Não, negativo Se afaste da abordagem Se afaste da abordagem, doutor Ele tá com uma bomba, hein? Se afaste da abordagem Se afaste da abordagem, senhor Ele tá com uma bomba Não corre não, hein? Corre não, vagabundo Não corre Você não corre não, hein? Vai embora Vai embora Ladrão Ah, mais um dia de dever feito Pode falar, cidadão Pode falar O indivíduo foi desarmado, tá? A bomba foi desarmada Tá tudo ok aqui Tá tudo sob controle Tá tudo sob controle já Mas a bomba tava no cidadão? Não, negativo A bomba já tá com a gente Já tá dentro da vetora Pode falar, meu querido Pode falar pra mim Eu falei ali na farmácia Pra cumprir o medicamento, né? Medicamento Qual carro? Fala pra mim Qual cor? Meu Deus do céu Mas um chinês na cidade Esse povo tá de mudança pra cá Esses chineses aí, cara Já quatro Já quatro Já quatro japoneses Aqui nessa cidade Só hoje Já falaram o que tá dentro Fala seu nome China 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 Pode falar seu nome Pode falar seu nome Calma aí, indivíduo Isso Tranca o carro Aí Porque a gente nunca sabe Quem é que é Fala comigo Peaky Blinders Pera aí Deixa eu conversar com o senhor Aqui Como é que é o nome do senhor Porque eu preciso Vira o carro roubado Preciso ligar pro senhor Como que é o nome Xing magnético Já viu Singling Olha esses caras, velho. Ling, shing. Sai do carro! Sai do carro! Vambora, vambora! Vambora, vambora, vambora o carro! Vambora o carro! Vambora, vambora, entrem, entrem! Vambora! Esse mexicano aí é só problema, Fred. Vambora! Esse mexicano aí tá com o zóio atrás das costas, viu? Tem que matar ele. Agora a gente tem que... É o mesmo mexicano? É o quê? É, é, toda hora aparece do nada nos cantos da cidade tudo. A gente vai pegar ele. Na próxima vez fuzila ele. Ó, é o seguinte. Vou pipocar ele. Talão em aberto, tá, senhores? Paulo, talão em aberto é carro roubado, tá? Talão em aberto, tá? A gente tá aqui pra cumprir a lei, seu Paulo. A gente tá aqui pra matar ninguém não, seu Paulo. Hã? A gente tá aqui pra cumprir a lei. A gente tá aqui pra cumprir a lei. Não é, a gente vai lá matar de susto. Ah, seu Paulo. Ai, seu Felipe. Vou calar, vou calar. Ai, ai. Ai, ai. Como é difícil? Ô, Brandão, já me fala. Opa, opa, olha a perseguição aqui. Contar galinha? Eu queria saber como é que é isso aí, cara. Método do quê? De contar galinha. Contar galinha? É. Qual é esse método aí, Sabessola? É o do véio, é o do véio, ô, 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 comando. É lá no galinheiro. Certo. A gente... Você sabe fazer, Fred? Eu sei, eu sei, eu sei. Vai ser uma surpresa, vai ser uma surpresa. A gente vai fazer com o próximo indivíduo que a gente capturar, tá? Surpreende nós, então. Meu Deus. Alguém voou pra cá. Ó. Vai, vai, vamos bicar nesse aí também, vai. Ixi, sumiu. Pra mim sumiu. Acho que já tem três já, seu Paulo. É só três. Três. Não é só três. Opa. Ué, apareceu de novo, tá? Tá no meio da rua, hein? Marca a próxima Q.R.U. aí. Tá. Brandão, a gente tem um assunto a resolver, tá, Brandão? Eu também, com vocês. Perfeito, perfeito. A gente vai entrar nesse assunto ainda, tem algumas coisas aí que ainda estão com duas pontas, entendeu? Ponta dupla... Ponta dupla é sempre ruim, sabe? Até pra mim, que sou careca, é um pouco difícil ter ponta dupla. Sejam bem-vindos, rapaziada. É, aquele carro vermelho é o bagual. Pronto, marcado.